Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir é uma produção independente. A partir de agora você fica por dentro dos destaques do plantão policial de hoje. A gente fala de furto de fios. Um homem foi preso pela polícia militar. Acusaram de furtar a Inavicinal de Rio Pardo. A gente fala também de um assalto a um depósito de bebidas. Nós temos imagens que circulam pelas redes sociais. Um trio roubou um depósito e foi preso em flagrante pela polícia militar. Uma rápida ação da polícia. O homem é preso pela polícia militar após furtar a igreja matriz. Ainda a gente fala de quatro procurados que foram detidos nos últimos dias pela polícia militar. É um trabalho aí incansável da polícia, né? Colocando os criminosos atrás das grades. A gente vai para um rápido intervalo e volta na sequência. Perpétuo socorro com autopeças, acessórios, funilaria e pintura. Tudo em acessórios para picapes e caminhões. Autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço. Bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. Três, meia, meia, cinco, quinze, oitenta. Perpétuo socorro. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva, cento e noventa, telefone dezenove, três, meia, cinco, meia, vinte e vinte e sete ou WhatsApp dezenove, nove, nove, sete, meia, sete, oitenta e oito, quarenta e três. E agora a gente vai voltando do intervalo comercial de hoje, começando o plantão falando que a Polícia Militar prendeu durante a madrugada um homem de cinquenta anos acusado de furtar fios telefônicos na estrada vicinal que liga Mococa a São José do Rio Pato. O suspeito ficou preso à disposição da justiça. De acordo com a polícia, a viatura do sargento Cadoso, soldado Gagliade, eles estavam em patrulhamento pela vicinal quando eles avistaram um veículo parado no acostamento próximo à torre com dois indivíduos no interior. Quando eles avistaram a viatura policial, eles empreenderam fuga, não obedeceram os sinais de parada dos policiais que dentro do veículo os policiais visualizaram algo na parte traseira do carro. Após a perseguição, o motorista acabou perdendo o controle durante essa perseguição, ele perdeu o controle da direção e bateu contra uma seca na vicinal. O suspeito abandonou o veículo e eles começaram aí uma fuga a pé por uma mata que era fechada. Com a rápida ação aí, os policiais conseguiram deteram dos criminosos. A viatura também deu apoio do Cabo Mike, Cabo Claudinei, Cabo Soares e o Cabo Marcelo. Com esse apoio, esse seco que foi feito pela polícia, foi possível abordar o suspeito dentro da mata. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. O outro rapaz, infelizmente, conseguiu fugir. Ao realizar buscas dentro do veículo, foi localizado aí 57 metros de fios telefônicos e uma escada para subir no poste. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão em flagrante ao suspeito, sendo conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da justiça. O veículo foi recolhido, encaminhado ao pátio credenciado. E a gente fala agora, tem imagens exclusivas, nós trazemos imagens exclusivas, né? A produção vai colocar no ponto, pedir para o Gustavo colocar o ponto do assalto. Ao 24 horas, ali próximo à cachaçaria, ali. A polícia militar prendeu esses três assaltantes na noite da terça-feira, após eles terem praticado um assalto à mão armada, em um depósito de bebidas pela rua Coronel Diogo, próximo à farmácia do Chicão, ali, na área central de Mococa. Segundo as informações, os bandidos, eles chegaram ao estabelecimento, eles estavam portando uma pistola, eles renderam a proprietária, um homem que também estava no local, e anunciaram um assalto, como a gente vê nas imagens. Os bandidos estavam encapuzados, né? E eles roubaram o dinheiro que estava no caixa, e fugiram levando o carro de uma das vítimas. Eles tomaram sentido à rodovia SP-340. Após o assalto, o crime foi informado, às viaturas, né? De toda a região, no momento em que uma das equipes de São José do Rio Pato, eles saíram em apoio, próximo ao posto Mococão, aquela estrada que tem, os policiais conseguiram trombar com o veículo, produto de roubo. Foi iniciada uma perseguição, e após um seco, próximo ao bairro Carlos Cassucci, já chegando em Rio Pato, os criminosos foram detidos. Aí, na abordagem, os policiais encontraram a arma utilizada no assalto, um simulacro, cigarros e cerca de 300 reais, que foram roubados do estabelecimento comercial. Os assaltantes são de Mocó, com maior de idade, de 18 anos, e outros menores, de 17 anos. Pedir até para a produção tampar o rosto dos jovens que estão nas imagens. Quando eles aparecem de costas, tudo bem. Porém, no momento que aparece o rosto, a lei preserva esses criminosos que estão nas ruas contra o cidadão de bem. O maior recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de roubo, e os dois menores foram apreendidos e conduzidos para o plantão policial em Casa Branca, permanecendo todos à disposição da justiça. Os nossos parabéns à polícia militar por colocar esses três criminosos nas grades, atrás das grades. A gente sabe o quanto é difícil. O trabalhador, o comerciante, tem sofrido bastante nessa época, está lá trabalhando, ralando. Já era noite, quando os criminosos chegaram, e de uma maneira bruta, eles vão levando tudo, é todo mundo para o chão. Parabéns à polícia militar pela rápida ação, aí, neste caso, de colocar esses três criminosos atrás das grades. A produção, pedi para a produção colocar mais uma vez no ponto o trechinho, que é o momento que eles chegam armados, eles não querem saber de nada, né? Parabéns à polícia, e a gente continua acompanhando este caso e novas informações aqui no plantão policial. E a gente vai direto para Rio Pardo agora, falar que a polícia militar lá de Rio Pardo prendeu na madrugada desta terça-feira, por volta das três e meia da manhã, de terça para quarta, né? Um rapaz de 29 anos autou de praticar um furto na Igreja Matriz de São José do Rio Pardo. Até as igrejas eles não estão perdoando, gente. A equipe da polícia militar, do cabo Pepe, o cabo Marcelo, eles realizaram a prisão do suspeito e, segundo as informações, momentos antes de serem presos, esse indivíduo, ele quebrou um dos vitrôs laterais da igreja, ele entrou no local e acabou furtando algumas peças que estavam no cofre da sacristia. O alarme de segurança disparou e o bandido acabou evadindo-se do local, sentindo a estação rodoviária. Quando funcionários da empresa, que presta serviço de monitoramento, chegaram na igreja, a viatura policial também chegou no local, o autor já havia evadido, né? Já tinha fugido. Uma outra viatura passava próximo ao ginásio do Tartarugão. viu um rapaz correndo, suspeitou dele, né? Da atitude. Foi feita a abordagem, questionado. Ele disse que estava passando mal, porque teria sido vítima. Inventou uma conversa lá, né? Uma vítima de agressão. Passou um nome falso aos policiais. Mas naquele momento, os policiais notaram que havia uma nota de R$10,00 próximo a ele. Fizeram busca aí no indivíduo, localizados os pertences da igreja e o dinheiro furtado, mais de R$880,00. Depois, os policiais, aí pela rede de rádio, interagiram com as outras viaturas e tomaram ciência do furto à igreja. Foi dada a voz de prisão em flagrante a um indivíduo de 29 anos e ele foi conduzido à delegacia, onde ficou preso à disposição da justiça. Mais uma vez, parabéns à polícia pela rapida ação e a prisão deste criminoso. E fechando o plantão policial de hoje, a gente fala que nos últimos dias a polícia militar aqui de Mococa prendeu quatro procurados pela justiça aqui no município. Um deles foi detido no bairro da Vila Santa Maria, outro na São Domingos, um deles na Santa Rosa e o quarto, o último, na área central de Mococa, no centro. As prisões aconteceram em um período de dois dias. A primeira foi pelo Jardim Santa Maria, quando a equipe do Sargento Marquioti, Cabo Quintiliano e Soldado Cleito, eles depararam com o indivíduo transitando pela rua Riad Jauar e ao perceber a viatura policial, ele empreendeu fuga a pé, sendo detido na sequência, aí preso em flagrante. Em outra ocorrência, a equipe do Sargento Neivaí e Soldado Ari, eles estavam em patrulhamento pela São Domingos, já no bairro da São Domingos, aí o procurado, a procura, né, de suspeitos de furto, de um furto a uma residência. Quando pela Avenida Doutor Gabriel do Ó, Avenida do Fórum, avistou um veículo com placas de São Paulo. Eles desconfiaram, fizeram o levantamento de informações, foi constatado que o proprietário do carro era procurado pela justiça. Foi conduzido também para a delegacia, onde ficou preso à disposição da justiça. E na terceira e na penúltima prisão do procurado, na área central de Mococa, a equipe do Sargento Marquioti também, eles estavam em patrulhamento pela área central do município, né, pela rua 15 de novembro, quando encontrou o suspeito no interior de um veículo que ao perceber a presença da viatura, eles ficaram um pouco nervosos. Os policiais de imediato realizaram a abordagem, em revista pessoal, nada foi encontrado de ilícito. Porém, ao verificar a situação criminal, foi confirmado que um dos ocupantes ali do carro, ele tinha mandado de prisão, expedido pela justiça. Ele foi conduzido à delegacia para demais providências. E a última, a quarta e última prisão aconteceu na rua Distrito Federal, na Vila Santa Rosa. A equipe do Cabo Maik e o Cabo Claudinei, em atendimento a uma ocorrência de desinteligência, uma briga, após pesquisar, né, a documentação da mulher que estava envolvida naquela desinteligência, constatou-se como procurada pela justiça. Ela também foi conduzida à delegacia e ficou presa à disposição da Polícia Civil. São quatro procurados aí na última semana que foram detidos pela Polícia Militar. Mais uma vez, a gente vem aqui para parabenizar a Polícia Militar pelo excelente trabalho que vem sendo realizado na cidade de Mococa. Cerrando mais um Plantão Policial, lembrando que quinta-feira, né, já é o pontapé inicial para o final de semana. Logo chega sexta-feira, estaremos de volta com o Plantão Policial aqui pela TV Direta. e eu vou estar te esperando a partir das sete horas acompanhando o Jornal da Direta e ligadinho aqui no Plantão Policial para trazer o melhor da informação policial para você ligadinho aqui na tela da TV Direta. Uma excelente quinta, início de sexta, a gente se vê no final da noite. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete por Jornal da Direta. Jornal da Direta. Perpétuo socorro A MegaFair é uma empresa especializada em soluções e segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiova 190, telefone 19 3656-2027 ou WhatsApp 199-9767-8843.